Vai, desce, vai, desce, vai Chapada tu fica linda demais Vai, desce, vai, desce, vai Formiga te acha linda demais Cê, 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 cê estou E eu vou ficar em casa qual for Tô com ânimo pra nada Do nada vi meu telefone tocando Sabia que era você me chamando Tá querendo sacanagem Calma que eu vou brotar aí mais tarde Vai preparando a braba Que hoje não vai fazer fumaça Vai, desce, vai, desce, vai Chapada tu fica linda demais Vai, desce, vai, desce, vai Chapada tu fica linda demais Vai, desce, vai, desce, vai O Henrico te acha linda demais Quem tá no comando? É ele, DJ MC Formiga O procurador por elas Cê, 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 cê Do nada vi meu telefone tocando Sabia que era você me chamando Tá querendo sacanagem Calma que eu vou brotar aí mais tarde Vai preparando a braba Que hoje não vai fazer fumaça Vai, desce, vai, desce, vai Chapada tu fica linda demais Vai, desce, vai, desce, vai Chapada tu fica linda demais Vai, desce, vai, desce, vai Chapada tu fica linda demais Desce vai, desce vai, já para tu ficar linda demais Desce vai, desce vai, já para tu ficar linda demais Desce vai, desce vai, o Enrico te acha linda demais Desce vai, desce vai, já para tu ficar linda demais